Esse discurso, né, do discurso hegemônico, muitas vezes ele bate com esse termo que o pessoal chama de responsabilidade socioambiental corporativa, né, porque ele vem muito do discurso que as empresas, principalmente as grandes empresas, fazem sobre desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que nós podemos começar, né, com um pouco com essa ideia. Então, eu trouxe para vocês, assim, a gente caracterizar um pouco essa responsabilidade socioambiental corporativa, principalmente trazendo alguns exemplos para vocês. O André já colocou um pouco para vocês, né, ele colocou aquele vídeo da Vale do Rio Doce, né, para vocês, mostrando o discurso que a Vale faz sobre o ser uma empresa ambientalmente sustentável. Mesmo o André, né, mesmo lembrou vocês, né, sobre o... Também ela está envolvida em conflitos, né, mas qual que é o discurso, né, que é proposto? Eu vou trazer alguns exemplos para vocês de índices de responsabilidade corporativa, como muitas vezes é proposto, né, pelos próprios propositores da responsabilidade corporativa, como pode ser medido. E, se der tempo, vamos ver se vai dar tempo, hoje a gente discute um pouco sobre essa licença social para operar, que é um outro contexto também, que tem sido discutido atualmente, né, como um instrumento de sustentabilidade corporativa também. Então, se a gente pensar, né, um pouco, pegar o gancho com o que nós já vimos na aula, nas aulas anteriores, né, As empresas querem aumentar o lucro, os indivíduos querem consumir mais, o governo quer aumentar o PIB, né, e aí a gente pensa assim, será possível que nós vamos conseguir crescer para sempre, né, e consumir cada vez mais, e extrair cada vez mais, né, onde... E os limites do planeta, né, que aí entra essa questão dos limites do crescimento, que nós... Que nós trabalhamos na aula de... Sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, né. E, bom, a gente tem correntes que o André começou a mostrar para vocês, que elas são hegemônicas hoje em dia, né, que dominam as decisões dos governos, dos líderes governamentais, e que são normalmente colocadas, por exemplo, na mídia de massa, né, como o que seria o desenvolvimento sustentável. Então, lembrando para vocês, a Vitória até comentou, né, são em favor do crescimento econômico, né, não propõem mudar os princípios do capitalismo, pensando, assim, que é possível nós chegarmos no capitalismo... Não, no capitalismo que seja sustentável, né, seguindo as regras do lucro, direitinho, mas é possível chegar na sustentabilidade desse jeito. E aí, o Bill Adams, né, que o André trouxe um pouquinho para vocês, ele mostra três correntes hegemônicas principais, é uma conceituação um pouquinho diferente do Juan Martinez, Alier, mas é como se fosse uma subdivisão do evangelho da ecoeficiência, né, que o André trouxe para vocês. Primeiro, o principal é o ambientalismo de mercado, que são as empresas, né, as grandes companhias falando assim, olha, o mercado consegue se autorregular e chegar na sustentabilidade por si mesmo. Não precisa de governo, não precisa de preocupar com a sociedade, deixa tudo caminhar por si mesmo que nós vamos chegar na sustentabilidade. Então, esse é o mais puro, né, do discurso empresarial. Tem alguns outros que são um pouco diferentes, um é o que a gente chamaria de modernização ecológica, são alguns autores que eles falam assim, olha, o mercado sozinho não iria conseguir chegar na sustentabilidade, mas, se tiver uma regulamentação governamental em cooperação com o mercado, então a gente chega lá. Então, aí o governo, né, vai colocar algumas leis ambientais, vai criar umas políticas públicas para incentivar as empresas a serem mais sustentáveis, fazer uns empréstimos, né, de uns bancos, o governamento vai fazer empréstimo para as empresas ficarem mais sustentáveis, mais direcionados e que aí, com isso, conseguiria chegar no desenvolvimento sustentável, com o crescimento econômico, dentro do capitalismo, né. Mas, vocês veem, assim, que é um pouquinho diferente, porque o ambientalismo de mercado, ele tem um discurso que a gente poderia chamar mais de neoliberal, né, de redução do papel do Estado, né, o máximo possível. Na modernização ecológica, já dá um certo papel para o Estado, né. E tem uma outra, um outro desdobramento do ambientalismo de mercado, que é o populismo ambiental. O André também falou isso para vocês, né, no vídeo para vocês. Que é quando pensam que pode atingir a sustentabilidade se o mercado, se as empresas, se articularem com as comunidades locais. Então, tem as associações de bairro, as ONGs, né, e aí, as empresas, por exemplo, vai instalar um projeto de desenvolvimento, a mineração, a hidroelétrica. Tem essa perspectiva, assim, que se as empresas que estão instalando esses empreendimentos, fizerem projetos com a comunidade local para compensar os impactos ambientais, no somatório, a gente vai conseguir um desenvolvimento sustentável. Então, por exemplo, a gente tem cooperação com uma ONG local para fazer um projeto, para, por exemplo, mostrar outras formas de geração de lucro para a comunidade local, para garantir a segurança alimentar das comunidades locais e assim por diante. E aí, assim, pegando um pouquinho do lucro das empresas, mas usando isso para resolver os conflitos ambientais. E que aí conseguiria resolver os conflitos, né, dessa maneira. Eu trouxe isso porque também, um pouco fazendo o gancho com o vídeo do André, ele propôs uma reflexão para vocês, né. Tanto o populismo ambiental, quanto o ecologismo dos pobres, né, eles trabalham com as comunidades locais, né, procurando o seu desenvolvimento, que a gente chama de perspectiva de baixo para cima, né. É que as comunidades sabem o que elas querem e que aí você estimula as comunidades para elas conseguirem avançar no seu próprio desenvolvimento. E, então, talvez eu podia trazer isso um pouco para vocês, assim, como que vocês leram do ecologismo dos pobres? Tem alguma diferença em relação ao populismo ambiental? Então, vocês conseguem pensar se a perspectiva está semelhante? Lucas, pode falar, Lucas. Então, professor, a primeira enorme diferença que eu vi, pelo menos no texto, da ecologia dos pobres com do populismo ambiental, é porque, bom, se a gente pega essa corrente do desenvolvimento sustentável, a corrente hegemônica, curiosamente, por algum motivo, essas três esferas, elas pressupõem que o mercado está ali. E esse é um ponto de que a ecologia dos pobres... Eu concordo com a crítica do André, que realmente a gente não pode simplesmente... de que existe um discurso que pode tender a uma coisa idílica, assim, de tipo... nesse sentido de quase de glamorização, assim, de uma insuficiência que existe ali. Porque uma coisa, tudo bem, é a valorização dos valores tradicionais, digamos assim, das culturas locais, mas também é preciso reparar que, por exemplo, justamente pelo fato daquelas culturas tradicionais não viverem isoladas do mundo plenamente industrializado, em muitos momentos elas precisam conviver com, por exemplo, os dejetos da industrialização, e aí elas não possuem tecnologias, elas não possuem métodos de... Qual que é a palavra? Não é de combate, mas métodos de... De afinar o que fazer quando, por exemplo, você está numa comunidade muito isolada aqui na região amazônica, aqui na região, lá na região amazônica. E aí, digamos, numa curva de rio você tem um acúmulo enorme de lixo. As comunidades locais, ainda que tenham os seus saberes tradicionais, elas não têm o que fazer com aquilo. E é evidente que eu não estou colocando a responsabilidade nas comunidades locais. Mas o fato concreto é que, justamente por, ainda que não tenha sido escolha delas, elas terem que arcar com os dejetos da industrialização, essas simples, sabe, valorização de, não, é só respeitar as culturas tradicionais, não vamos inserir nenhum tipo de modelo ecológico, nenhum tipo de tecnologia, isso, na verdade, perpetua aquele impacto ecológico daquela região. Porque os lixos continuarão ali, querendo a comunidade, aceitando aquilo ou não, aquilo estando na cosmologia deles ou não. Então, assim, o primeiro enorme problema, ou a primeira enorme diferença que eu vejo entre o discurso da ecologia dos pobres e o populismo ambiental é justamente esse, é de que eu sinto que na ecologia dos pobres existe uma preocupação com o conhecimento local que não pressupõe o mercado, que não pressupõe, que já não traz logo de cara assim, olha, de qualquer maneira, em algum momento a gente tem que colocar aí o faz-me-rir. Não, eu acho que no, pelo menos o que eu entendi da ecologia dos pobres, ainda que tenha alguns problemas, é porque ela aceita, ou aceita, ele visualiza as comunidades ribeirinhas, para dar outro nome, sem já impor um aspecto da industrialização, digamos, do lado de cada margem, sem impor um aspecto que é o central que é o que eu estou falando do mercado, da industrialização para além das comunidades tradicionais. Então, esse é um primeiro ponto com todos os seus problemas, mas esse é um primeiro ponto que eu vejo que é uma diferença, assim, não é só uma diferença de termos, é uma diferença enorme, eu acho, principalmente quando você começa a desenvolver os raciocínios, tem uma diferença enorme entre você, enfim, analisar aquela comunidade como ela é, com suas qualidades, seus defeitos, e você fazer uma análise já pensando, tá, mas como que eu transformo isso em dinheiro? Se você já parte de uma posição dessa forma, onde você já pressupõe que em algum momento tudo vai virar serviço, é uma questão de tempo até você ficar, por exemplo, privatizando coisas que são essenciais para a subsistência, não estou nem falando de potencial de industrialização, de crescimento econômico, de desenvolvimento sustentável, estou falando de uma coisa assim, não, é porque a partir do momento que você privatiza, sei lá, por exemplo, o uso da água, que já é um processo, aliás, hoje em dia isso já acontece, enfim, é claro que aqui tem um, você já consegue apontar uma certa, um certo aspecto moral do que eu estou tentando dizer, mas a partir do momento que você tem certos elementos que você deixa aberta a possibilidade de privatizar, sei lá, para mim o discurso já morreu na praia, e nesse sentido, eu, assim, claro que eu fui, eu prestei atenção no que o professor estava comentando, aqui o professor André, né, sobre o populismo ambiental, mas eu vi uma cisão muito clara, assim, entre populismo ambiental e ecologia dos pobres, ainda que em certos momentos eles tenham sua convergência no quesito, enfim, valorização das comunidades locais. Então, uma diferença seria essa. Acho que foi bem preciso, né, essa diferenciação que você colocou, Lucas, e a gente pode pensar, né, que o ecologismo dos pobres, ele não esconde a situação de conflito, né, entre mercado e comunidades locais. E o populismo ambiental, ele pensa nessa possibilidade de articulação, né, de cooperação. E nós poderíamos pensar, nesse exemplo que você colocou, por exemplo, comunidade que... Isso, isso mesmo, Lucas, até pressupõe, exatamente. E tem uma comunidade que está convivendo com os resíduos, né, que vêm de uma indústria, por exemplo. Aí a gente pode começar com o ecologismo dos pobres, aí eles vão lá, se organizam, fazem um protesto contra a indústria. Aí vem o representante da indústria lá, né, no protesto, lá marcam a reunião com os líderes da comunidade. E aí propõem um projeto para envolver a comunidade para fazer a reciclagem desses resíduos e gerar renda para a comunidade, diminuir os resíduos, né, de uma forma que preserve a saúde para a comunidade. E aí a comunidade compra a ideia e aí eles fariam esse projeto e ficaria tudo bem. É, um pouco, né, indo, só mostrando, né, esse tipo de discurso do populismo ambiental e que muitas vezes, né, você vai ter esse choque. Aí a comunidade local vai ter que decidir. E agora? A gente aceita, não aceita? A gente para de protestar, não para, né? Essa questão do conflito ou da cooperação, ela vai estar sempre em jogo, né, alguns... O pessoal, por exemplo, aí os membros da comunidade que são mais para o lado do ecologismo do esporte podem falar assim, ah, a empresa está tentando cooptar, né, os líderes para silenciar o conflito, por exemplo, né. Então é um... Eu acho que você mostrou bem um pouco essa diferença, né, e aí eu estou trazendo aqui só para a gente pensar nesse aspecto, como o exemplo de como se diferenciaria. Quando a gente vai para a prática mesmo, eu coloquei aqui esses três aqui, né, modernização ecológica, ambientalismo de mercado, populismo ambiental, mas muitas vezes a gente vai ter discurso que transitam entre eles, né. Uns são mais para a autorregulação de mercado, outros dão um foco maior no governo, outros para as comunidades, outros tentam colocar todos juntos, né. E... Essa questão da comunidade local também tem um ponto, assim, que às vezes coloca de crítica, é que pode ficar... Às vezes pode ficar parecendo que está valorizando as comunidades locais, está fazendo um desenvolvimento de baixo para cima, né, Mas, no final, quem decide como vai financiar é a empresa, né. Então, será que está sendo mesmo de baixo para cima, né, ou, na verdade, né, está meio que sendo uma coisa, assim, que... Que está... A sociedade... A comunidade, ela está se tornando dependente da empresa, né, não está conseguindo fazer um desenvolvimento independente, inclusive, né, na escolha de quais que vão ser os projetos. Então, sempre tem um pouco de questionamento relacionado a isso. Júlia, pode falar. Rapidinho, mais uma dúvida, não levantar um ponto específico. A Vale estava fazendo um negócio mais ou menos assim, não é? Que, tipo, ela estava tentando arrumar o local, né, Brumadinho, no caso, e aí estavam até colocando uns índices de que a população estava satisfeita com a empresa lá, essas coisas. Só que o que fiquei na dúvida é se a ação da Vale, lá em Brumadinho, ela entraria no populismo ambiental ou na ecologia dos pobres? Bom, Júlia, talvez a gente pode pensar nos dois lados, né? A gente existe... Assim, eu sou de Brumadinho, então eu conheço bastante a situação. eu, inclusive, né, eu vi a mina, né, abrindo, né, no dia, que ela... Eu estava... Eu estava... Eu estava embrumadinho, pois é. Então, do lugar onde eu estava, deu para ver, né, o desastre todo, assim. E, assim, a gente pode pensar na parte do ecologismo dos pobres, pensando, assim, em todos os movimentos, né, de protesto, né, contra a Vale, de luta das comunidades locais, né, contrárias à Vale do Rio Doce. E tem essa questão que a Vale do Rio Doce começou a fazer... Para ganhar, né, de novo a confiança da comunidade local, ela começou a investir vários projetos. Talvez, assim, o projeto mais do ponto de vista ambiental foi um de pagamento de serviços ambientais, por serviços ambientais que ela implementou, né, de fazer um pagamento, por exemplo, para os agricultores, para as pessoas que têm alguma propriedade rural e para elas preservarem as nascentes, né, fazer... se elas estão fazendo a preservação direitinho, seguindo as leis ambientais, aí elas recebem, né, um valor por mês. Mas também teve um, que você pode chamar até de calabouco, que foi o seguinte, a Vale está pagando todo mês um valor para cada pessoa que mora em Brumadinho. E eles... E eles monitoram, assim, vamos pagar para as pessoas dar dinheiro para cada família que mora até o pessoal ficar a favor da nossa empresa, né. E eles estão pagando, eu acho que termina esse ano, se eu não me engano. E aí, no ano que vem, eles parecem que não vão pagar mais. Lógico que eles podem, né, mudar ou... Dependendo da... do clima que tiver, né, em relação à sociedade, local, eles... É, o Lucas está falando, né, do ambientalismo de mercado. Pode ser, a gente pode pensar também nesse termo. Mas aí, a gente fica pensando, tudo bem. Aí, depois que a Vale parar de pagar, né, será que vai ter resolvido todos os impactos sociais e ambientais que foram causados pelo acidente, né? Ou ela está pagando até o pessoal meio que esquecer o que aconteceu, o clima ficar mais tranquilo, né, e aí ela vai e para de pagar, né. E aí, a vida continua, né, mais ou menos assim. É, mas... É... Por exemplo, em Brumadinho, tem várias ONGs que estão fazendo projetos financiados pela Vale, né, tipo, de agroecologia, de preservação da biodiversidade, e a Vale está dando dinheiro, principalmente depois do acidente, né, como uma maneira de... depois, né, falar assim, olha, nós estamos fazendo alguma coisa, né, para... para a recomposição, para a mitigação dos impactos, e... E isso vai chegar, lógico, também vai chegar um momento que aí vai... Ela vai... Que ainda está no processo na justiça, né, para a Vale pagar as multas, para... E quando chegar no momento da Vale se defender, ela vai colocar tudo isso, né, olha, fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos isso, né, para o juiz, e aí o juiz vai tomar a decisão, assim, se é suficiente, se não é suficiente, né, é... É provável que o juiz vai falar que não é suficiente, mas os advogados da Vale vão tentar enrolar o processo o máximo possível, né, para não... Para a Vale não precisar pagar uma multa muito grande, e assim por diante, né. Mas acho que foi um bom exemplo, Júlia, para pensar, né, como que a gente... Você vai ter um discurso do populismo ambiental, principalmente vindo da Vale, né, como articulação para as comunidades locais, sim. E aí, né, a gente pode pensar até que ponto isso vai realmente levar a uma sustentabilidade, ou evitar, por exemplo, desastres futuros no Brasil, né, por exemplo, de rompimento de minério, de barragens de minério, ou não, né, mas é um... Eu acho que foi uma boa... Uma boa lembrança sua e que articula um pouco com o vídeo, né, que o André mostrou da Vale também, né, e o que o Lucas fez o comentário agora no chat, né, sobre a defesa, né, do ambientalismo de mercado, caindo um pouco para esse lado do populismo ambiental, né, também, né. Isso, aí tem o caso de Mariana, né, que o Rafael também colocou, e que também teve uma situação bastante parecida também, né, de investimentos em projetos para mitigação dos impactos ambientais, né, e de tentar compensar para a comunidade local, né, o pessoal que foi... que teve as casas destruídas, no caso, lá em Mariana, né, que teve mais isso. Aí, né, pagar aluguel para as pessoas durante um certo tempo, né, depois para. E aí, é... Mas, assim, durante o momento que a situação está muito crítica contra as empresas, aí eles fazem um pagamento, né, para as pessoas, dá um auxílio mensal, para a pessoa, fala assim, para a pessoa meio que se ajustar, achar o seu caminho novamente na vida, né, e segue por algum tempo e depois para, e aí fica aquela questão, depois que parou, né, qual que foi o balanço, né, positivo, negativo, resolveu ou não resolveu, né, e quando que vai ser o próximo acidente, né, que a gente fica pensando nisso também, né. Então, é uma situação complicada, será que o mercado, por exemplo, consegue se regular os seus riscos relacionados aos ambientes aos... Não é só se autorregular, inclusive, para gerir os riscos, né, de novos acidentes também, né, ou precisa, né, de uma atuação do governo, ou será que vai ser suficiente, o governo não estaria, né, aliado às empresas, né, e não faria, né, a regulação suficiente para evitar esses riscos no futuro, porque custa dinheiro para fazer isso, né, também. Então, é o tipo de discussão que a gente tem, né, relacionado a... a esse tipo de discurso também, né. Acho que foi muito bem lembrado, Júlia. E também, é... lembrado também pelo Rafael e pelo Lucas também. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário sobre esses assuntos que nós estamos conversando aqui? Então, vou continuar aqui com mais algumas coisinhas para vocês, né. Então, esse pressuposto, né, da sustentabilidade empresarial, né, que é bem... mais focando agora no ambientalismo de mercado, é um pouco essa ideia, assim, de que você consegue mediar a relação entre sociedade e natureza usando o mercado. Então, por exemplo, se um recurso natural começa a ficar escasso, o preço aumenta. Quando ele aumenta, as pessoas já vão diminuir o consumo, porque vai estar mais caro. E as empresas vão ser estimuladas a investir mais, por exemplo, em aumentar a eficiência para conseguir produzir mais com menos recurso, para procurar outros recursos, né, fazer investimento tecnológico, né, em outras fontes que talvez sejam mais sustentáveis. E a principal discurso é que o mercado seria mais rápido e mais eficiente que o governo para adaptar isso. Porque ficou escasso, cresceu o preço e o pessoal já está, todo mundo já agindo, né, para se equilibrar novamente. e que o governo muitas vezes seria ineficiente para conseguir se equilibrar, né, pensando em relação ao mercado, né, que conseguiria chegar no equilíbrio muito mais rápido. É, é o discurso, né, Lucas? Eu ouvi o seu comentário aqui, né, lógico que isso pode ser questionado também, né, mas eu queria que a gente está apresentando o discurso mais nessa semana, né, fazendo as críticas e todas, e nas próximas semanas a gente vai ver correntes mais contra-hegemônicas, né. E, para isso, um... Não, não precisa se preocupar, não, Lucas, eu acho que pode ficar à vontade, tá, para participar e para comentar, mas é isso mesmo. É, e um discurso, né, muito forte dentro desse pressuposto é de tentar incorporar tudo ao mercado. Então, por exemplo, às vezes, o problema, por exemplo, dos impactos ambientais é porque eles não teriam incorporados, né, valorados economicamente. Então, se a gente, de um recurso natural que está todo mundo utilizando, mas que não tem preço, estava todo mundo só catando da natureza, né, e aí, não, a gente tem que transformar isso num mercado, colocar preço, por exemplo, na água, por exemplo, quem pegar a água vai ter que pagar e que, com isso, o mercado vai conseguir regular o uso da água, por exemplo, vai ter... E aí a água vai ser alocada, né, dentro das atividades mais lucrativas, mais eficientes, né, alguma atividade que usa muita água, mas que não gera lucro, aí vai ser diminuída essa atividade, os impactos ambientais também, né, precisariam ser valorados, né, incorporados dentro da contabilidade das empresas também, e dessa forma o mercado conseguiria se autorregular, né. Isso, é... Esse tipo, né, de discurso está muito relacionado à economia ecológica e essa formulação, né, de políticas ambientais, econômicas e ambientais, né, criar mercados de emissões, né, das empresas, que a empresa paga, né, um valor pela poluição e aí uma pode comprar da outra esses títulos de emissão, para uma emitir menos, aí vai e vende para a outra, né, igual a gente tinha também mercado de carbono, né, para a questão de mitigação do clima, criar projetos para mitigar esses impactos, sempre valorando economicamente, né. E tem outras razões também para ter emergido esse discurso. E uma é principalmente que as empresas estão cada vez mais preocupadas em como a comunidade estão julgando elas em relação a questões ambientais. Então, a gente tem as ONGs, né, fazendo denúncias internacionalmente, principalmente a questão das commodities, né, a gente tem produção de carne, produção de soja, e que muitas vezes vem uma denúncia e aí, por exemplo, os países na Europa ou nos Estados Unidos falam assim, ah, não vamos mais comprar do Brasil a soja, não vamos comprar mais carne do Brasil, vamos fazer uma sanção. E aí as grandes empresas que produzem, né, soja, produzem carne, ficam com bastante medo dessas sanções. Nós podemos ver isso, né, um pouco no... Nos discursos mais recentes que nós temos, né, muitas vezes as grandes empresas de soja e de carne, elas estão preocupadas com os discursos, por exemplo, de aumentar o desmatamento na Amazônia, né, porque eles estão com medo de ter alguma sanção internacional no comércio do Brasil. Então, isso sempre, né, o governo acaba, no final, sendo pressionado por esses grupos também, para manter um mínimo de imagem do Brasil, né, relacionada à questão de meio ambiente, nesses discursos das conferências internacionais, para não chegar num momento crítico de sofrer uma sanção comercial, né, por exemplo. E outra questão para as empresas é justamente essa questão de aumentar a sua reputação, que se chama de capital reputacional, né, que é colaborar com as comunidades locais, criar cooperações com os governos locais, para ter um, para conseguir ter mais confiança da sociedade, né. Então, é visto, né, como uma oportunidade de fazer um discurso para criar, inclusive, né, crescer um nicho de mercado, que pessoas vão comprar mais na empresa, vão confiar mais na empresa, porque ela seria sustentável, né. O André colocou, né, um vídeo para vocês do Bradesco, né, como um banco que investe nas questões da sustentabilidade para o bem do planeta, né, mostra um pouco esse tipo de de ideia, né, de melhorar a reputação da empresa por meio desse tipo de atuação. E aí vem as críticas, né, principal crítica que a gente chama de greenwash, né, que é é um discurso ilusório para o público. Então, a empresa fala que é sustentável, faz um marketing e, na verdade, se você for ver o... no fim das contas, ela continua poluindo, continua causando os impactos, né, é mais um discurso para ficar parecendo que está tudo bem. Mas também tem um outro tipo de crítica, que aí é mais a crítica que os partidários da modernização ecológica, que aí eu vou voltar aqui, né, da modernização ecológica fazem o ambientalismo de mercado, que é o seguinte, que as companhias, elas, normalmente, elas sempre procuram maximizar o lucro. E essa é meio que... E, a princípio, muitos economistas, eles pensam assim, não, e elas deveriam continuar assim. Deixe as empresas continuarem buscando lucro, né. Se a empresa pegar uma parte do lucro dela e começar a investir, por exemplo, em projetos ambientais, e uma empresa e a outra empresa não faz isso, é essa que está investindo em projetos ambientais, está diminuindo o lucro dela, né. E aí, os investidores, os acionistas, vão migrar todos para a empresa que não está investindo em projetos ambientais. Porque os acionistas, eles querem a empresa que está dando mais lucro. Porque o que eles contam para eles é o que eles vão ganhar na conta do banco deles depois, né. Então, é uma crítica, né, nessa capacidade de autorregulação do mercado, porque o mercado continuaria procurando lucro, né. Então, se as empresas começarem a adotar muito esse discurso, né, ah, vou investir em projetos ambientais e tudo, isso, na verdade, elas vão ficar menos eficientes, vão perder competitividade e que o que deveria ser feito mesmo era o governo colocar uma lei para todas as empresas cumprirem o mesmo padrão, né. E aí, as empresas todas vão continuar buscando lucro de maneira como sempre quiseram, mas elas vão ter que atender a certos padrões, certos limites legais para manter dentro da sustentabilidade, que assim chegaria ao desenvolvimento sustentável, né. Então, esse é um pouco, né, a crítica que a modernização ecológica coloca para o ambientalismo de mercado. é um, é um, é um, é um outro tipo de discurso, né, que questiona alguns pontos, né, mas, né, mantém, vamos crescer, vamos manter dentro do capitalismo, mas com essa regulação. Bom, e aí, tem várias tendências, né, que resultam dessa, do ambientalismo de mercado, da modernização ecológica, do populismo ambiental, né, de acordos setoriais voluntários, que é quando, por exemplo, várias empresas do setor, por exemplo, setor de plástico, né, aí eles fazem um acordo entre as empresas do setor de plástico, sem, sem ser pressionado pela lei, pelas próprias empresas mesmo, e falar, agora todos nós vamos adotar uma certa tecnologia que vai reduzir os impactos ambientais, ou todos vão desenvolver um projeto para reciclagem, né, para comprar plástico, para reciclar, então, são esses acordos voluntários, entre grupos de empresas, tem o rastreamento de produtos, que aí as empresas que dentro de uma cadeia, desde a matéria-prima até chegar no produto final, é possível identificar todo esse caminho para trás e mostrar os impactos ambientais, e também, ou mostrar o impacto ambiental, ou mostrar que é sustentável, né, dentro desse discurso, assim, olha só como toda a nossa cadeia produtiva está reduzindo os impactos ambientais com projetos sustentáveis e tudo, por exemplo, né, as empresas começam a criar os seus departamentos de meio ambiente, a contratar consultorias relacionadas a questões de meio ambiente, para relacionar com a sociedade, né, ter especialistas no relacionamento com a sociedade, as ONGs e os governos começam a se articular com as empresas, né, tem essa questão de que muitas empresas, elas começam, né, a fazer um marketing de que elas são, se adequam à legislação ambiental, isso porque em muitos países, principalmente países de desenvolvimento, inclui o Brasil, nós temos leis ambientais, mas que quase ninguém cumpre, por exemplo, e aí, a empresa vai e fala assim, olha, nós estamos cumprindo, né, o governo, a gente sabe que o governo não vai vir fiscalizar mesmo, mas mesmo assim nós estamos cumprindo, porque, e aí, isso é, nós somos melhores do que as outras empresas que não estão cumprindo, né, a legislação ambiental, então, seguir a lei, né, passa a ser um marketing diferencial para a empresa, né, já que o governo não consegue, né, impor que todos cumpram a legislação ambiental. Tem o uso de indicadores socioambientais para mostrar como, né, fazer uns gráficos mostrando assim, olha, estamos nos tornando mais sustentáveis, por exemplo, né, ao longo do tempo, e os mecanismos de certificação, que tem, por exemplo, ISO 14000 e outras certificações, né, selo verde do papel, né, e outros tipos de certificação para mostrar que atende a certos critérios, né, de qualidade relacionado ao meio ambiente. E, só para citar alguns fóruns de discussão para vocês, é o principal fórum, né, entidade que promove o discurso do, essa responsabilidade ambiental pelas empresas, é o World Business Council for Sustainable Development, e ele tem assento, né, nos conferências internacionais, ele está sempre presente, né, trazendo essa perspectiva do crescimento verde e fazendo, né, o seu lobby também, né, para que as decisões das conferências internacionais sigam o que as indústrias, as grandes empresas, né, tem como linha, né, de discurso do que eles querem. E esse World Business Council, ele tem conselhos em cada um dos países, então, no Brasil, a gente tem o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, que envolve diversas grandes empresas também, e que é responsável por criar, esses discursos dentro do Brasil, internamente no Brasil, e que tem representante, né, do Brasil, que vai lá no World Business Council também, para trazer o posicionamento do Brasil também, né, no Conselho Internacional. É, dentro do Brasil, a gente também tem outros, né, outros fóruns de discussão, por exemplo, tem o Instituto Etos, né, que também é financiado por diversas empresas e que ajuda, né, a criar eventos, a fazer estudos, prestar consultoria para as empresas, tem a Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida, que é mais específico, né, para as empresas que, indústrias que trabalham bastante com essa questão de avaliação de ciclo de vida, e aí uma empresa, ela ajuda a ensinar as outras como que faz, mostrar boas experiências, tem iniciativa empresarial em clima, para o clima, suas empresas, né, mostrando o que elas estão fazendo para conseguir atingir os objetivos que a, que são colocados para o Brasil, por exemplo, a gente teve a conferência da COP, né, uns, semana passada, né, ou essa semana, né, nesses últimos dias, e aí o Brasil coloca objetivos, né, vamos diminuir até tanto, vamos até tanto na linha de tendência, né, nos próximos 30 anos, e aí as empresas vão, essa iniciativa empresarial do clima, né, vai mostrar como que as empresas vão chegar nisso. E tem essa coalizão Brasil-Clima, Florestas e Agricultura, que aí é principalmente, né, a questão do agronegócio, tentando, né, criar um discurso justamente de sustentabilidade no Brasil para evitar, né, as sanções comerciais internacionais, as commodities, assim por diante. Tá e lida com essa questão, né, desmatamento, mudanças climáticas. Então, eles têm um grupo, né, que tenta fazer pressão justamente para conseguir lidar com essas diversas pressões que vende, comércio internacional, divisão, né, dentro do Brasil, lidar com o governo, com os órgãos ambientais. Então, eles têm, né, um grupo, né, que trabalha com isso. Normalmente, quem participa dessas redes, muitas vezes, nem é o CEL, né, o que a gente fala, né, o diretor-geral da empresa, né, eles têm o pessoal do departamento de meio ambiente que vai nesses fóruns de discussão, fazem, né, representam a empresa e depois eles trazem também para a empresa, depois falam assim, olha, foi discutido isso, né, nessa reunião, nessa conferência e vamos tentar, né, trazer isso para dentro da nossa empresa, né, seria mais ou menos assim que funciona na prática, né. Muitas vezes, não é o diretor da empresa que está lá defendendo o meio ambiente e tudo, né, mas eles têm um pessoal especializado que vai lá e que mostra o que a empresa está fazendo, traz de volta para a empresa o que a empresa está fazendo, assim por diante. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês sobre o ISO 14000, né, que é a principal certificação ambiental que as empresas, muitas empresas, principalmente grandes empresas, né, obtêm. Ele tem um ciclo, né, ele começa com a parte de planejamento que a empresa define sua política ambiental, falando assim, olha, nosso objetivo em relação ao meio ambiente é isso, nossas metas, é se nos tornarmos uma empresa de emissão zero, de carbono, de não ter desmatamento, né, de compensar todos os nossos impactos ambientais, ter uma boa relação com a comunidade e, normalmente, também, né, nesse momento, lista quais que são, o que a empresa tem que obedecer da legislação ambiental, quais que são os impactos, né, que ela tem, positivos e negativos, né. Depois vem a parte de fazer, que a empresa cria todo um sistema de gestão ambiental interno, com os, com controle de documentação, cada setor, né, falando assim, ó, estamos produzindo tanto, emitindo tanto de resíduos, conseguimos diminuir o uso de plástico tanto e tanto, e aí faz um sistema de treinamento, né, para todo mundo seguir os procedimentos que seriam ambientalmente correto definido definido pela empresa. Depois que coloca, que instala o sistema de gestão ambiental, aí vem a parte de verificação, que tem o monitoramento que o próprio departamento de meio ambiente faz, dessa informação que vem dos outros setores, mas tem também, começa com auditorias internas, que aí, né, de tempos em tempos, o pessoal do departamento de meio ambiente, de segurança do trabalho, que às vezes é junto, né, vai em cada setor, cada área da empresa, para verificar se está tudo direitinho, e quando as auditorias internas mostram que está mais ou menos bem, aí eles chamam a auditoria externa, que é uma empresa certificadora, né, que ela vai verificar se está tudo certo e fazer um relatório, falando assim, olha, está certinho, ou ainda precisa, né, melhorar isso, tem um problema que ainda precisa ser melhorado, assim por diante. A Júlia colocou aqui um comentário, né, das empresas ajudando as outras empresas, isso, tem uma reunião para melhorar o marketing, para transformar uma empresa ecologicamente correto, só que foi ridículo demais, pois as, ambas as empresas ficaram zoando as mudanças e basicamente falando o que eu preciso fazer para calar a boca dos babacas ambientais. Bom, Júlia, você viu, esse discurso foi num evento específico das empresas, numa reunião, entre empresas. É, então, é de um, eu estava trabalhando numa empresa de marketing, a gente estava indo para uma reunião sobre uma empresa de dermocosméticos, e, tipo, eles são muito escrotos, assim, essa questão que a gente vê na prática pensando, ah, eles vão tentar melhorar e tudo mais, é, tipo, muita balela, porque eles pegavam e falavam, ah, deixa eu ajudar esses ambientalistas escrotos, sabe, tipo, e quando estava, isso daí em frente à empresa, eles tentavam falar de outro jeito, mais amigável, vamos dizer assim, né, e aí quando saiam, tipo, era, assim, bagulho ridículo, aí era umas campanhas para, por exemplo, o orgulho gay, aí eles estavam, o cara falando um monte de comentário extremamente homofóbico, aí quanto à questão ambiental, eu fui até ver, gente, vocês não acreditam, a empresa veio agora colocar na descrição que são não testados em animais, só que eles estavam rindo dos veganos, e eu sou vegana, na minha cara, gente, é ridículo, e aí, tipo, eu fiquei, eu fico brava, porque a gente vê isso daí e parece que vai dar certo, enquanto na verdade eles estão caçoando, entendeu? É isso aí, vou mostrar na praia. Júlio, eu acho muito bom o seu comentário, é bom, né, e ilustra muito bem essa ideia de que o discurso que é feito para fora é muito diferente do discurso que ocorre dentro das empresas. Eu também lembro, assim, quando o meu primeiro emprego, né, na área de meio ambiente, o diretor rindo, assim, ah, enganei o órgão ambiental novamente, né, essas coisas, assim, mas isso me marcou muito também, mas, é, é diferente, né, mas, eu acho, assim, a gente tem que pensar se eles estão ainda querendo lucro, né, no final das contas, e estão se adaptando mais com o objetivo, né, de passar uma visão da empresa para fora, né, a gente pode pensar, seria melhor do que se não fizesse nada? Não sei. Então, igual você falou, a empresa parou de, não está fazendo testes, por exemplo, né, com animais, animais, então, mostra um pouco a preocupação dela, mesmo que no final não seja porque ela gosta dos animais, né, mas porque, mas por causa de uma pressão do público, né, do público consumidor dos produtos, né, e é um pouco, eu acho que é esse tipo de reflexão que a gente está fazendo agora durante a aula, eu achei ótimo a sua, a sua, a sua, a sua experiência, a sua experiência. Bom, e aí, continuando aqui, a gente tem essa parte das verificações, e aí vem a parte de agir baseado nos resultados dessas auditorias, né, corrigir o que ainda precisa corrigir, aprimorar o que foi identificado que ainda pode aprimorar, e aí mantém o ciclo de novo, né, começa, refaz o planejamento, aprimora, né, a gestão ambiental e assim por diante. Então, é mais ou menos esse ciclo, né, é lógico, e aí, assim, eu estou trazendo para vocês aqui, existe a 14.001 que dá as normas gerais, que a pessoa, a empresa pode certificar na 14.001, por exemplo, que é essa gestão geral que eu mostrei para vocês, mas também existem várias outras certificações específicas, tem o eco design, o design de produtos ecologicamente correto, a rotulagem ambiental, do que tem que colocar no embalagem, né, sobre os impactos ambientais, né, para a empresa, avaliação do ciclo de vida do produto, para ver ao longo da cadeia produtiva, a empresa pode ganhar uma certificação específica, né, para avaliação do ciclo de vida, tem as emissões de como que faz, a empresa pode fazer o inventário das emissões de gases de efeito estufa para a empresa calcular, né, o quanto que, o quanto que ela emite, e tudo isso, né, é como se fosse um bônus, né, a mais na certificação para a empresa colocar. Bom, tem as críticas, né, esse sistema, um, é que ela não avalia se a produção é ambientalmente amigável, isso, acho que é importante vocês entenderem isso, que ela vê se a empresa tem um sistema de gestão ambiental, pode estar causando um tanto de impacto ambiental, o importante é que a empresa saiba, né, o impacto que ela está causando, ela mostrar para a auditoria, eu sei que está causando impactos tais, tais, tais e tais. É, para ela conseguir o uso 14 mil, ela tem que falar, eu estou dentro da legislação, o que a legislação está falando que é para fazer, eu estou fazendo, e eu estou consciente desses impactos. Isso não significa que é amigável, que é sustentável, que, que está tudo bem, né, e isso não incentiva a empresa a ir além do que a legislação ambiental manda fazer. Então, a empresa mantém exatamente no que a legislação ambiental manda fazer, ela já ganha a certificação, né, ou seja, ela não está fazendo nada além do que ela seria obrigada a fazer, no final das contas, né. Outra crítica é que ela permite terceirização do que a gente chama de trabalho sujo, que a Natura, eu acho que, a Julia está perguntando, eu acho que a Natura está dentro dos 14 mil, porque depois eu vou mostrar para vocês um conjunto das empresas, né, que seriam ambientalmente sustentáveis no Brasil, né, e a Natura está dentro. Então, eu tenho quase certeza de que ela tem os 14 mil, tá? E essa questão dos trabalhos sujos, seria muito, por exemplo, a exploração indígena para a coleta, ela está colocando aqui, é, para a coleta de Morumuru, por exemplo. É, uma empresa, ela ter certificado o dia dos 14 mil não significa que ela não esteja, por exemplo, num tanto de conflitos ambientais. Pode colocar a Vale do Rio Doce, além da Natura também. Então, o que significa é que a empresa tem um sistema de gestão ambiental, né, e, é lógico, as empresas, às vezes, elas ficam com medo, por exemplo, se, é, entrar, por exemplo, na justiça, né, fala, e tiver uma decisão judicial de que elas infringiram a legislação ambiental, elas podem perder as certificações do 14 mil. Então, é um medo que as empresas têm, né, principalmente quando o Ministério Público entra na história, para formação com outra empresa. Então, é um medo que as empresas têm em relação a isso. E essa questão da terceirização dos trabalhos sujos é uma possibilidade, por exemplo, supõe, por exemplo, que a Natura tem esse problema lá com os índios, eu não conheço exatamente, mas só para te dar o seu exemplo, né. Aí, em vez dela fazer a coleta, ela contrata uma empresa para fazer a coleta. E aí, a Natura já não é mais responsável pelo que está acontecendo. E aí, ela vai e ela só compra e fala assim, não, se tiver alguma coisa errada, é essa outra empresa. Então, é um jeito da empresa tentar se proteger, né, e conseguir a certificação ambiental. Então, é muito comum, por exemplo, empresas de siderurgia, de metalurgia, elas fazem a terceirização do trabalho, por exemplo, de produção de carvão vegetal. Porque o carvão vegetal tem todo o problema do desmatamento, né, que vai, que às vezes, né, fala que é de silvicultura, mas na verdade está vindo de, está vindo, né, desmatamento do Cerrado, da Amazônia. Então, muitas vezes, o que eles preferem? Compra, paga uma empresa para a empresa chegar lá e entregar o carvão para elas. E aí, se tiver algum problema ilegal nesse carvão, é problema da empresa que eu estou comprando. E é um jeito de, é, depois não ser responsável, tentar fugir da responsabilidade, né, do impacto ambiental. E aí, conseguir com mais facilidade também a certificação ambiental, porque aí não vai ser questionado em relação a isso. É, outras questões aqui, não obriga a ter cogestão ambiental, ou seja, não precisa ter ninguém da comunidade, do sindicato, dos trabalhadores, de ONG, participando do sistema de gestão ambiental da empresa. Se ela quiser, pode, mas a maioria das empresas não querem ter ninguém espiando o que elas estão fazendo, né? Então, elas fazem o seu sistema de gestão ambiental só internamente. E ela não precisa publicizar essas informações que ela levanta dos impactos ambientais. Então, ela tem que ter os relatórios internos, mas ela não é obrigada a mostrar isso para ninguém. Ela tem que mostrar só para a auditoria, para a empresa certificadora. Então, ela não é obrigada a mostrar para as outras pessoas as informações, né? Sobre os impactos ambientais dela. E uma outra crítica também é o custo disso, né? Que muitas vezes só as grandes empresas, de uma maneira geral, que conseguem fazer essa certificação. Pode ter uma pequena empresa que seja até mais sustentável do que a grande empresa, empresa, mas para você pagar. Por exemplo, implementação de um sistema de gestão ambiental interno. Você tem que ter profissionais especializados, departamento de meio ambiente, pagar as empresas de consultoria, de auditoria externa, que cobram caro. Tem que ficar renovando de tempos em tempos. Então, tem até algumas pequenas, médias e pequenas empresas que conseguem, mas é muito difícil. É uma barreira muito grande. Então, acaba que fica parecendo assim que só as grandes empresas que são ambientalmente sustentáveis. e as pequenas e médias empresas não seriam, não conseguem fazer esse marketing da mesma maneira. Essa é uma das dificuldades desse tipo de certificação ambiental. Bom, em 2015, por causa de algumas dessas críticas, teve uma revisão na ISO 14001 que toda empresa, para conseguir a certificação agora, ela precisa fazer uma análise de ciclo de vida. ou seja, ela tem que entender, né, os impactos desde a extração da matéria-prima até o transporte, a empresa, a produção, a venda, depois o descarte pelo consumidor. Então, elas precisam fazer esse estudo, né, elas não precisam se responsabilizar pelo impacto dos outros, não, das empresas que estão vendendo, ou do que está acontecendo depois que sai do produto da porta da empresa, mas elas têm que pelo menos entender os impactos na cadeia, só isso, tá, não precisa, a responsabilidade da empresa é só dentro da atividade que ela faz, mas ela precisa entender o que acontece ao longo da vida e ela também não precisa publicizar isso, ela só precisa guardar isso para ela mesma, né, mas ela precisa de fazer isso como requisito. que a principal mudança que aconteceu no, em 2015 foi essa alteração que agora a empresa não precisa simplesmente seguir o mínimo da legislação ambiental, porque estava tendo muita crítica relacionada a isso e agora as empresas, elas podem, não, elas precisam, né, sempre estabelecer metas de melhoria contínua, claro que essas metas são escolhidas pela própria empresa, né, ela que fala assim, ó, vou aumentar um pouquinho para o outro ano e, e aí, lógico que ela escolhe as metas que ela acha que consegue cumprir, né, mas um pouco nessa ideia de sempre ter um aprimoramento da, dos processos de gestão ambiental da empresa, né, sempre focando na gestão ambiental, né, não no impacto ambiental necessariamente, mas no sistema de gestão principalmente, né, que é o que está sendo certificado. Então, é um, é um, são algumas, né, modificações que, que vieram, né, nessa revisão de 2015. E aí, é para trazer um pouco de vocês de outras tendências, tem uma outra certificação que chama EMAS, Eco Management and Audit Skin, que é como se fosse uma extensão da ISO 14000, mas que é usada só na Europa. ela é mais restritiva do que a ISO 14000, incorporou diversas outras críticas, por exemplo, os dados do monitoramento ambiental, para certificar com o EMAS, eles têm que se tornar públicos, então a empresa não pode guardar mais só para ela, né, e aí, esses dados do monitoramento ambiental, eles são colocados numa base de dados e é possível comparar uma empresa com a outra e criar, tipo, rankings de quais são as empresas mais sustentáveis, por exemplo, ou quais são as menos sustentáveis, né, a ideia disso é, tipo, estimular, né, a competição entre as empresas para se tornar mais sustentáveis. E o outro ponto do EMAS é que tem supervisão de órgãos de governo para certificar, não é mais simplesmente duas empresas privadas, né, uma empresa certificadora e a empresa que vai ser certificada, justamente para dar mais confiabilidade, para não criar tipos de críticas, tipo, por exemplo, que a empresa que estava sendo certificada está subornando a empresa certificadora, ou então a empresa certificadora pegar leve com a empresa que está sendo certificada, porque está interessada, né, em retornar no futuro para renovar a certificação, opa, desculpa, gente. E o objetivo de eu trazer para vocês essa certificação lá da União Europeia é porque ela normalmente mostra tendências, né, essa revisão que teve em 2015 do ciclo de vida e do aprimoramento contínuo, ele tinha sido implementado anteriormente na Emas, né, e aí por causa da implementação bem-sucedida na Emas, aí ela foi incorporada nesse caminho, então a gente pode pensar assim, que no futuro, nas próximas décadas, talvez essas outras características da Emas que eu mostrei aqui para vocês, de publicidade, de comparação entre as empresas, supervisão de órgãos ambientais, talvez ela possa ser incorporada na ISO 14000 também, né, mostrando essas tendências que estão sendo discutidas hoje, né, para aprimoramento dessas certificações. Um outro instrumento, né, colocado assim, que essas empresas trabalham muito, são os relatórios de sustentabilidade, tipo, todo final de ano a empresa chega lá e publica um relatório direcionado tanto para o público externo, mas principalmente para os investidores, né, falando assim, olha como a nossa empresa é sustentável, a nossa empresa investiu tanto em projetos de sustentabilidade, emitiu tanto, diminuiu as emissões de gás carbônico, e aí tem toda uma padronização de como fazer esses relatórios, com indicadores padronizados, tudo, e eles não, e essa padronização ela é compatível com a ISO 14000, então a empresa que tem a ISO 14000, ela praticamente já tem, né, as informações todas para gerar o seu relatório de sustentabilidade no final do ano. E, bom, vocês conseguem pensar em algum tipo de crítica que pode ser feita a questão desses relatórios de sustentabilidade? Algum de vocês consegue pensar algum tipo de limitação ou problema que pode ter relacionado a eles? Lucas, pode falar, Lucas. Ah, professor, eu acho que ainda que bastante esotérica, digamos assim, a minha crítica, mas uma coisa que eu sempre fico me perguntando sobre esses relatórios, mas afinal, por que que eles estão sendo feitos? Para quem? No sentido de que, pelo menos, os relatórios é evidente, para nós aqui que observamos, passa uma imagem de que, nossa, que, poxa, que comprometimento com o meio ambiente, etc, etc. Mas, desde as primeiras videoaulas que você já começou a colocar, apontando mais esse aspecto crítico, o que a gente viu no original do ISO 14000, de, eu acho que o que sempre denuncia é que esses relatórios, eles não são feitos exatamente por uma preocupação com o meio ambiente, eles são muito mais feitos de, tipo assim, olha, como nós estamos apresentando, como nós estamos cumprindo essas metas, que, enfim, nós mesmos aqui fizemos, é interessante isso, né, existe por algum motivo a espera de aplausos, aplausos aqui no sentido um tanto quanto metafórico, da pessoa cumprir uma regra que ela mesmo fez, sabe, fica uma coisa assim, ué, mas, ainda espera algum tipo de, enfim, entendeu, mas, assim, um tipo de aclamação pública, digamos, mas o que sempre fica, pelo menos, na minha cabeça, fica rodeando, assim, é principalmente quando a gente começa a demonstrar que essa coisa mais sistemática de relatórios, né, de, tipo, bom, se eu respondi essas metas, então eu estou de acordo com o meio ambiente, bom, mas todas essas outras aqui que eu não respondi, não, isso daí é com a outra empresa, isso é com o governo, e etc, essas ações, elas demonstram que, assim, a causa em si, a preocupação, não é exatamente com o meio ambiente, no final das contas a gente volta novamente aqui para a questão de que o mercado está funcionando, a pauta é essa, digamos assim, e essa empresa ou aquela outra empresa possui um maior protagonismo, busca um maior protagonismo, e no final essa é a pauta, e, bom, se a pauta é essa, e aí nós temos a história servindo de estimulho, a partir, com o mercado sendo pauta, o meio ambiente ele fica na tangente, assim, sabe, ele fica uma coisa, ah, beleza, quando é interessante para que nós tenhamos uma maior, né, que a gente caia nas graças do público, beleza, eu vou lá e faço aqui ali uma, alguma política ambiental, mas no final das contas ninguém ali está exatamente focado no meio ambiente, e aí, portanto, é, os relatórios, sei lá, para mim eles ficam muito mais quase como que uma provocação, assim, sabe, de, só dando um exemplo, está rolando a COP26, né, e assim, não vou entrar muito nos pormenores, mas, meu, o discurso que o Brasil deu na COP26 é um exemplo 3D disso que eu estou tentando dizer, porque é até difícil de explicar, porque se você pega o que o governo brasileiro falou, os comprometimentos, e tipo, não, daqui a 30 anos, como é que é, o Brasil tem um comprometimento verde, umas coisas assim, sabe, você, fica claro ali que ele não está falando em relação ao meio ambiente, ele está falando pela política daquela situação, aqui eu estou falando especificamente do Brasil, mas eu também não estou falando que os outros países são santos, não, também tem muitos problemas nos outros países, e eles também estão inseridos nessa questão da COP26 como uma, sabe, a população precisa ver que o governo presta atenção com o meio ambiente, então a gente faz aqui uma conferência, está vendo, população, nós nos preocupamos com o meio ambiente, mas é uma coisa muito mais conjurada, assim, não existe exatamente uma preocupação com o meio ambiente mesmo, então eu acho que essa é a minha principal crítica com relatórios, é porque no final das contas, eu não sinto que o porquê daqueles relatórios seja o meio ambiente, muito pelo contrário, eu sinto que o meio ambiente ele é só usado como uma válvula para justificar as políticas que, para justificar, é importante essa palavra, as políticas que eles estão fazendo, e não exatamente, enfim, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento e sustentabilidade, etc. Bom, foi um bom comentário, Lucas, antes de eu falar alguma coisa, eu acho que a Júlia está com a mão levantada aqui, Júlia, você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Quando você perguntou sobre a questão disso, sempre me vem à cabeça as questões ambientais e todos os relatórios, muito o que aconteceu no tabaco, com o tabaco e os retardantes de chama, que eles pegaram e tiraram todo o foco do problema real do cigarro, que era o cigarro, para colocar nos móveis, e aí, enfim, aí deu todo o rolê, dos retardantes de chama. E eu penso muito nisso quanto aos relatórios, eu acho que seria mais uma maquiagem, porque, por exemplo, eles tiram todo o foco de vários problemas ambientais que a empresa já tem para colocar, olha, mas eu fiz isso daqui, tipo, pega um quintozinho do que das merda que eles fizeram, resolvem, mas ignora, tipo, todo o resto, sabe? É como, sei lá, eu não consigo ter muita fé no desenvolvimento, sustentável como um todo dentro do sistema que a gente está. Eu estou tentando, porque eu preciso arrumar emprego nisso, né? Mas anda difícil, porque não parece que vai para lugar nenhum, sabe? Eu estou sempre maquiando tudo, estou sempre fingindo que estou fazendo alguma coisa, mas, na verdade, eu nem acredito nisso e eu acho que é tudo uma babaquice, sabe? É isso, aí, tipo, eu estou, eu acho que a minha descrença com os relatórios de sensibilidade entra muito no ver como um acessório para poder esconder o que as pessoas realmente acreditam. É isso, só isso mesmo. Então, Ah, legal, mais alguém gostaria de 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 colocar alguma opinião sobre sobre esse assunto? Professor, eu queria fazer uma pergunta. Esse slide, ele é sobre sobre os relatórios da Emas? Acho que é só sobre os da Emas, né? Não, não, é de a gente está conversando de uma maneira geral, tipo, a empresa voluntariamente ela passa a publicar relatórios, né? Sobre as suas sobre a sustentabilidade, né? Sobre as suas questões relacionadas a desenvolvimento sustentável. Pode ser dentro de uma certificação ambiental, por exemplo, se a empresa tem a ISO 14.000, né? interna. Ela ela já tem quase todos um tanto de informação que ela pode utilizar nesses relatórios, mas ela também pode fazer os relatórios de sustentabilidade sem ter nenhuma certificação também, né? Ela pode ela pode fazer como algo para os acionistas, para o público em geral, né? Como uma um marketing da empresa, mais ou menos nessa linha. Certo, Juan? Entendi. Obrigado. Beleza. É lógico que, por exemplo, dentro do sistema de gestão ambiental, você fazer esses relatórios, né? É como se fosse é meio que integrado, né? Como parte do sistema de gestão ambiental, você também tem os relatórios anuais, né? Então, esses instrumentos que eu tomo ação para vocês, eles estão meio que integrados, é meio que um pacote, né? Que as empresas tentam implementar de padrão de gestão ambiental nas empresas, né? Certinho? Obrigado. Beleza. Então, acho que vocês apontaram mesmo, eu coloquei um pouco que a crítica é como greenwashing, né? Que vocês já falaram, omite, igual a Júlia falou das empresas de tabaco, vão omitir um tanto dos impactos na saúde das pessoas e mostrar só alguma coisa. Então, tem toda essa crítica. E a outra crítica é a falta de fiscalização. Então, ninguém vai fiscalizar se é verdade ou se não é verdade. que está escrito lá. Então, a que ponto a gente pode confiar um pouco, né? O que o Lucas falou, a empresa está chegando e está escrevendo algo, é o discurso dela. A gente não sabe se está certo ou se está errado. Mas, de qualquer forma, isso é colocado como uma das boas práticas para a gestão ambiental de fazer esses relatórios de sustentabilidade. e a ONU, ela tem um projeto que se chama Global Compact, que é tipo um padrão de relatório de sustentabilidade e aí as empresas que participam desse Global Compact, elas informam, né, o seu relatório de sustentabilidade para a ONU todo ano. E esse gráfico, eu estou mostrando aqui para vocês, essa linha, né, que está aqui subindo, é o número de empresas que participam desse programa, como, né, que está crescendo, né, 12.388 empresas que participam desse programa de colocar o seu relatório de sustentabilidade nesse padrão. A barrinha, as barrinhas azuis é as que estão dentro e o azul escuro é o que está crescendo todo ano e o cinza é as que estão saindo. Porque sempre tem umas que entram e outras que saem, né, mas a linha mostra a quantidade total, né, colocando os que entram e tirando os que saem no final das contas. Mostra que no geral está aumentando. E esse programa do Global Compact também, eles criam o que eles chamam de redes locais. Que aí, as empresas, normalmente, de cada país ou de cada região, elas criam redes para elas mostrarem entre si, né, as suas experiências bem-sucedidas, trocarem experiências, fazerem projetos em conjunto, e tem 68 redes no mundo, né, tem uma no Brasil com 545 empresas que participam. É uma maneira, né, de criar essa articulação dentro desse, dessa ideia, né, de estimular as empresas a adotarem os discursos de sustentabilidade. Um outro tema que eu acho que é interessante para a gente discutir como exemplo, né, dessa questão do discurso de sustentabilidade é a moratória da soja na Amazônia. que foi em 2006 que, por causa das ameaças de boicote internacional, de compra de soja, como commodities, né, perto pela Europa, um grupo de municípios da região amazônica, principalmente nas áreas que plantavam mais soja, fizeram um acordo entre si, com as empresas, com os agricultores, com o governo, fazendo tipo um acordo geralzão, voluntário, né, falando assim, soja não vai desmatar mais, só pode expandir soja em área de pastagem, não pode desmatar a floresta amazônica. Um pouco para rebater as críticas que a soja estaria desmatando a Amazônia, né. e aí eles criaram um grupo de trabalho que mantém esse monitoramento ao longo do tempo. E, assim, no início valeria por dez anos, depois foi renovado de novo esse acordo, inclusive, incluíram mais alguns municípios também que quiseram entrar dentro desse acordo também, nessa renovação em 2016. então a gente vê aqui nesse mapa os municípios que estão em vermelhinho, com as linhas vermelhas, né, são os que estão participando do acordo. E aqui nesse gráfico aqui mostra como que era a taxa de desmatamento nos municípios antes do acordo, antes, foi em 2008, antes de começar a valer e depois que começou a valer o acordo. O que aconteceu com a taxa de desmatamento? E aí, cada corzinha é um estado diferente, né? Então, assim, eles mostram esses gráficos, né, as empresas que participam desse grupo de monitoramento para mostrar, assim, olha, depois que fez o acordo nós conseguimos diminuir o desmatamento nesses municípios. Então, foi um acordo de sucesso, por exemplo, né? O que a gente pode olhar também com um pouco de cautela é que vocês estão vendo, assim, que depois de 2012 começou a aumentar de novo o desmatamento nesses municípios? E isso é um desafio para esses acordos voluntários, setoriais, no meio privado, que, muitas vezes, na hora que você faz o acordo, tem toda a mídia e tudo, as empresas estão todas seguindo. Depois que começa a perder força e aparecer menos na imprensa, as empresas começam a ficar menos estimuladas a manter o acordo, né? E aí, tenta fazer, de vezes, alguns eventos para reforçar o acordo de novo, mas é um desafio. Às vezes, tenta fazer novos acordos com outro nome, diferente, para mudar, né? Mas é uma das dificuldades desses acordos setoriais é justamente conseguir manter eles valendo ao longo do tempo. E não ser simplesmente uma coisa, assim, que dá um boom, assim, né? Uma exposição e depois some nos anos seguintes. Então, essa é uma das dificuldades desse tipo de processo, né? Mas, mesmo assim, mostrando mais alguns dados para vocês, isso aqui mostra a evolução da área em desacordo com a moratória da soja nesses municípios. Então, significa, assim, que os municípios não estão conseguindo, né? Passa ano um atrás do outro, né? Eles não estão conseguindo conter o desmatamento feito por soja, né? Então, o desmatamento está aumentando a cada ano nesses municípios. Podem falar, tudo bem, ainda não é tanto igual era antigamente, né? Mas tem essa dificuldade de manter. E aí, eles fazem, né, nesse grupo de monitoramento, eles mostram quais municípios onde está tendo esse desacordo. Então, vocês veem aqui no mapa esses vermelhinhos aqui, que são justamente os municípios que não estão seguindo o acordo, né? Então, esse tipo de mapa, ele é uma oportunidade para depois esse grupo dos outros municípios que estão seguindo pressionarem os municípios que não estão seguindo para eles se adequarem ao acordo, né? E evitar essas sanções comerciais internacionais que o pessoal tem medo. E esse último gráfico aqui, ele só mostra, né? Todos esses gráficos foram feitos pelo grupo de monitoramento desse acordo, né? Feito pelas empresas. E aí, esse gráfico que ele mostra, assim, o desmatamento na Amazônia, que é essa primeira barrinha mais clarinha, subindo todo ano, acumulado, né? Como que foi, cada ano desmata um pouquinho mais, né? E aqui é nos municípios que aderiram ao acordo, então, eles mostram, né, que a inclinação, se você traçar uma reta aqui, nos municípios que aderiram ao acordo, a inclinação é menor do que nos outros municípios que não aderiram ao acordo. E essa barrinha pequenininha, que é a terceira, é o desmatamento causado por soja. Muito que, por causa desse argumento que o pessoal da soja, né, coloca, que, na verdade, o desmatamento, ele é causado principalmente na Amazônia pelas passagens, pela produção de carne. E não pela soja. E esse tipo de gráfico é o tipo de gráfico que são mostrados, né, para os investidores internacionais para tentar tirar o peso da soja, né, na questão do desmatamento na Amazônia. Então, é, mas para vocês conhecerem, né, o que tipo de informações que são colocadas, esses desafios, e esse tipo de discurso, né, de que é possível fazer esse tipo de acordo para atingir a sustentabilidade dentro de um setor produtivo, por exemplo, né. Lógico que eles não fizeram porque eles querem preservar o meio ambiente, né, eles fizeram por causa do medo das sanções comerciais internacionais, das ONGs internacionais, o Greenpeace sempre, né, fazendo muita denúncia internacional relacionada a eles, então criou todo esse, esse acordo, né, para conseguir aumentar a sustentabilidade da soja na Amazônia. uma outra instituição internacional também que é bem relevante nesse discurso é o EASO Alliance, né, que é uma associação de todas as instituições certificadoras. Então, por exemplo, uma empresa que certifica ISO 14000, ou que certifica selo de qualidade do papel ambiental, né, que as empresas de papel. E essa aliança, né, ela cria padrões, documentos para padrões para dar credibilidade para essas certificações. Então, só para dar alguns exemplos para vocês, por exemplo, que participam dessa aliança, né, tem da área de aquicultura, principalmente de commodities, aquacultura, algodão, açúcar, café, silvicultura, biocombustível, óleo de palma, pesca, frutos do mar, coisas assim que são extraídas em grande quantidade, né, mas também tem alguns, por exemplo, de economia solidária para, né, população de baixa renda, para artesanato, de joias, de carpetes, e também essa parte de joias e carpetes para certificar que não tem trabalho escravo, né, para produção de joias e carpetes, para pequenos agricultores em florestas tropicais, então tem, também tem algumas certificações que distoram um pouco do agronegócio, né, propriamente dito, embora ele seja o mais forte, assim. Então, para dar um exemplo para vocês, tem esse better, a Bom Sucro, né, que é a certificada, a principal certificadora de cana de açúcar, e que é muito forte no Brasil. Então, eles têm muitos membros, 30% da cana plantada no mundo, 6% da cana que é produzida nos... Porque eles têm tanto, certificam tanto a plantação de cana, quanto também as indústrias de cana, né, então 5,8% do que é produzido nas indústrias de processamento de cana das usinas, são muitos milhões de toneladas, e eles certificam, né, tanto fazer indicadores de sustentabilidade que têm que chegar, rastreando a cadeia, passando, por exemplo, da fazenda até chegar na indústria, e eles têm uma modalidade para agricultores familiares, então, como se fosse um projeto socioambiental que o agricultor, mais gratuitamente, né, ele pode, pequeno agricultor, ele pode também ter a sua certificação, como se fosse mais um projeto socioambiental, naquela ideia do populismo ecológico, né, ambientalista, de a Bom Sucro, ele ganha um certo lucro, né, certificando, e aí usa uma parte desse lucro para que pequenos agricultores também possam se certificar, e se tornar ambiental, em projetos ambientalmente mais sustentáveis, né, então eles estão espalhados no mundo inteiro, e onde tem essas bolinhas, onde tem as usinas certificadas, os países que têm usinas certificadas também, eles cresceram muito ao longo dos anos, então, de 2008 até 2019, mostra quando que eles cresceram, a maior parte dos membros são agricultores, mas tem as usinas também, e também tem alguns membros de ONG, sociedade civil, que participam do conselho para fiscalizar, e também porque eles recebem alguns, recebem, né, recursos para fazer os projetos ambientais também, né, para essas empresas, as usinas também, como que cresceu a quantidade de usinas, mais de 100 usinas certificadas, as cadeias certificadas, né, mais de 54, que vai do, da produção de matéria-prima até chegar na venda, no uso pelos, na venda para o mercado consumidor, e eles fazem os relatórios deles de sustentabilidade, usando os indicadores, os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Aí coloca, ó, diminuímos tanto de efeito estufa, diminuiu tanto de uso de água nas fazendas que certificaram, criou, investiu tanto em projetos socioambientais, a saúde dos trabalhadores melhorou em tanto, diminuiu os acidentes, teve crescimento econômico, que é um dos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, se tornou mais eficiente, conseguindo produzir mais com menos recursos naturais, e aí, para vocês verem como que se alinha, né, o discurso do objetivo de desenvolvimento sustentável com o discurso empresarial também, né. Bom, então eu dei esse exemplo para vocês, eu queria mostrar um, entrar nesse exemplo, né, um pouco mais nessa questão de ciclo de vida dos produtos para vocês, e aí tem essa definição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, mas esse ciclo de vida, ele serve para todas as empresas que trabalham com esse ciclo de vida, né, que é um campo que eu estava falando para vocês, as etapas para, para ir do desenvolvimento do produto, obtenção da matéria-prima, os insumos, o processo produtivo até chegar no disposição final, que a gente pode pensar no ciclo, né, entra, matéria-prima, e aí vai, processa, produz, distribui, venda, para cada um desses itens, vai ter os impactos ambientais, né, para cada um desses processos, até chegar no resíduo que ele pode ser reciclado ou ele pode ser descartado também, né, ele tem várias formas de descarte, aterro, incineração, compostagem, é, a ideia, né, da economia circular, né, de fechar esse ciclo, né, com menos impactos, e, é, uma inovação, né, que teve na, nessa lei, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, é que eles colocaram essa responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, então, assim, antes acontecia muito isso, de que cada um que está no elo da cadeia fala assim, ah, eu só faço isso aqui e o resto não é responsabilidade minha, e aí, criou-se essa lei com essa ideia de que todo mundo é responsável, inclusive o consumidor, inclusive a empresa que consome, inclusive quem extrai matéria-prima, inclusive a empresa de manejo de resíduos sólidos, né, que coleta os resíduos nas residências, e que todo mundo tem que assumir alguma responsabilidade legal nisso, né, e aí, assim, alguns objetivos dessa responsabilidade, ligando um pouco dentro desse discurso que a gente discutiu hoje, é que é compatibilizar os interesses dos agentes econômicos, né, para gestão empresarial, gestão ambiental, essa questão de desenvolvimento de consumo de produtos recicláveis, e a política nacional, né, ela incorpora esses discursos, por exemplo, a adoção de padrões sustentáveis de produção, a gente já viu esses padrões aqui, né, integração dos catadores, que é um pouco essa articulação com as populações pobres, né, para elas ajudarem a gerar renda para a população pobre que está participando, e trazendo esse tipo de responsabilidade social para as empresas, né, que estimulam os catadores, e a rotulagem ambiental, consumo sustentável, tudo isso que a gente está, esse discurso que a gente está discutindo hoje, que está dentro, né, dessa lei. Só para dar um exemplo para vocês, tem esse selo, o Eu Reciclo, depois, se alguém tiver interesse, pode entrar nesses links do YouTube, eu vou colocar os slides para vocês, que é um selo, né, que é uma empresa certificadora de que a empresa, uma empresa que produz resíduos para a indústria de plástico, por exemplo, de que ela está articulada com os catadores de material reciclável, e que com isso ela consegue retornar o plástico para a indústria para fazer a reciclagem. Então, essa empresa é o Reciclo, né, ela faz articulação com os catadores, estimula os catadores, né, a coletar os resíduos e mitigar o impacto ambiental que a empresa está produzindo, aí a empresa vai e ganha um selo do Eu Reciclo. Aqui, a culpa do consumidor, olha, assim, não está muito claro na lei, a lei, ela cria esse princípio, né, mas, pode ser, por exemplo, que um, que um município possa, por exemplo, criar uma própria lei, por exemplo, restringindo, por exemplo, obrigando o consumidor a separar o seu material, o seu resíduo, né, residencial para a coleta para o material reciclável, por exemplo. E aí, seja, isso pode ser uma parte da culpa do consumidor, né, que aí ele, pelo menos, tem uma participação para conseguir, para conseguir retornar o resíduo para a reciclagem. É uma maneira, a gente pode pensar até na taxa de, taxa de coleta de lixo, né, alguma coisa assim, alguma maneira de responsabilizar. a gente tem, por exemplo, em alguns países da Europa, que eles limitam até a quantidade de lixo, o volume de lixo que o consumidor pode, pode produzir, né, e aí as pessoas vão ter que compactar o seu lixo o máximo possível para evitar, né, ter um volume muito grande, porque o volume é algo que traz dificuldade para a cadeia, né, também. Se a pessoa não, amassa latinha, amassa, né, a massa, a caixinha de leite, isso tudo cria dificuldade depois para reciclar, né, para a logística. Então, são maneiras, né, mas eu concordo com você, Júlia, talvez o do consumidor é o menos, é o menos claro como que nós resolvemos isso, né. Bom, a gente já está caminhando para o final da aula, eu vou, talvez, assim, beleza, Júlia. Só para mostrar para vocês também um outro tipo que tem sido discutido nos últimos anos, que a gente chama de títulos verdes, que são investimentos em fundos. Igual, por exemplo, você faz o investimento na poupança, no banco, no fundo de renda fixa, só que quando você investe e dá o dinheiro para o banco, o banco, ele investe no que ele quiser, né, nas ações da bolsa, nos fundos lá que ele tem, a ideia dos títulos verdes é que você pega um dinheiro, investe num fundo de renda fixa ou em algum tipo de fundo, mas esse dinheiro vai ser utilizado somente em projetos sustentáveis. Então, projetos ambientais, socioambientais, e provavelmente isso vai render menos lucro do que se você fosse investir em uma empresa, mas o investidor ele fica com a consciência tranquila, né, que ele está ganhando dinheiro porque ele está investindo no banco, está ganhando seus juros todo mês, mas esse dinheiro está sendo investido não em uma empresa que vai poluir mais, mas em um projeto, por exemplo, para mitigar impactos ambientais, muitas vezes feito por uma própria empresa, a empresa pega esse empréstimo do banco para fazer um projeto socioambiental, por exemplo, né, e aí, no Brasil ainda não tem incentivos governamentais para isso, mas tem vários países, principalmente na Europa, Estados Unidos, China também, que o governo, ele dá isenção de impostos para esse tipo de investimento, e, né, talvez, o Brasil vai entrar nessa linha também, justamente para compensar, já que ele não rende tanto, igual você investir numa empresa, diretamente numa empresa, é, pelo menos, não paga imposto, né, e aí fica mais ou menos mais competitivo esse tipo de investimento. E aí, no final de todo o ano, meio naquela ideia de relatório de sustentabilidade, né, o fundo, ele entrega para os investidores, falando assim, olha, seu dinheiro rendeu tanto, e também você, por exemplo, conseguiu esse impacto positivo, né, dos projetos, conseguiu diminuir a emissão de gás carbônico, ajudou tantas pessoas, plantou tantos hectares de floresta, e tem uma ISO 14.000, a 14.030, que dá, que padroniza como fazer esses títulos verdes também. Então, para dar um exemplo para vocês, como que tem crescido ao longo do tempo, de 2015 para cá, o investimento, e é muito, é lógico, em relação a tudo que é investido nos bancos, isso aqui é mínimo, né, 0,00000, mas é uma tendência crescente, né, de, e aí, eu coloquei aqui, tem o social, que é só o ambiental, né, e o sustentável, que é o, quando o projeto é social e ambiental junto, verde e social junto, né, que é o roxinho, para mostrar para vocês essa tendência. bom, é, e aqui, onde que é utilizado, que tipo de projetos é utilizado esse tipo de, de, de investimento, principalmente em energia, mas está diminuindo a quantidade de energia tipo hidroelétrica, eólica, solar, para a construção civil, principalmente para isolamento térmico, para usar menos ar-condicionado, né, também, né, nas construções, e tem um pouco de transporte, para fazer metrô, por exemplo, transporte elétrico, esse tipo de coisa também. Bom, gente, eu vou fechar um pouco por aqui a, a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado um pouco das discussões, a ideia era trazer, né, esses exemplos um pouco aplicados, recentes, né, para, para vocês terem uma noção um pouco do que que aparece nesse discurso, e a gente também tem uma visão crítica relacionada a isso.